O meu nome é Ayla, eu sou doutora em bioquímica e eu sou pesquisadora aqui do Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro e de um tempo pra cá eu venho estudando um resíduo que é a semente de açaí. A polpa do açaí é, na verdade, uma camada muito fina da fruta. Ela representa cerca de um milímetro, ou seja, algo super fino em cima dessa semente e tudo que sobra é essa semente que representa mais de 90% da fruta como um todo. Então, todos os anos, 1,1 milhão de toneladas de açaí são produzidos e se acumulam no norte do Brasil, principalmente no Pará, que produz 98% dessa semente e isso gera um problema ambiental praticamente desconhecido para os brasileiros. É conhecido, obviamente, no norte, mas para o restante dos brasileiros não é conhecido, porque hoje a semente de açaí é considerada lixo e, na verdade, existe um potencial enorme porque os componentes dela são muito interessantes. Ela é rica em um açúcar que é pouco comum na natureza, que é chamado de manose e essa manose tem propriedades interessantes e também antioxidantes, que são substâncias que atuam no combate ao envelhecimento e a doenças que nós podemos ter. Então, o objetivo principal do projeto é converter a semente de açaí, fazer o aproveitamento dela, de forma a gerar um ganho na cadeia produtiva do açaí e, ao mesmo tempo, ajudar a solucionar um problema ambiental do Brasil.